Bom dia pessoal, é 9 horas, praticamente 8h50, quebradinho, passando a balança aqui, tamo descer a serrinha aqui, antes de São Carlos, pelo Hostel Luiz, não sei como que é o nome dessa serrinha aqui, vamos lá para Guaratinguetá, ah, lembrando vocês, esse vídeo eu gravei antes de entrar de férias, hoje já era dia 23 de setembro de 2015, deixei uns vídeos gravados aí, para postar para vocês, um período de férias, esse negócio de balança aí, falar para vocês uma coisa, é, você viu ali, quando, se você passar por dentro da balança, ali, ela pesar, te jogar para o pátio, e você não ir para o pátio, se pegar e fugir, é um tipo de multa, certo? Agora se você for para o pátio lá, e, e você fugir, é outro tipo de multa, aí vai pesado, porque se ele te multar pela ANTT, é seis pau a multa, e ali a invasão ali é 170, 180 reais, você passa, ela te joga para dentro, você não entra e vai embora ali, só que é, não pode, né? E aí você pode ir atrás, dependendo do lugar, se você passar por fora, também é muito pesado, você tem que passar por dentro da balança, aí se você não for para o pátio, você passar direto, é um tipo de multa. Ó, vamos deixar a serrinha aqui, tá bastante poluído o ar, ó, vocês podem ver, tá essa penumbra aí, ó, de poluição, das indústrias, né? O Genésio já tá com fome, Genésio, desce aí, desce, Genésio, Ah, doitadinha, tá com fome, já vou pôr comida para você desesperar nas paralelas do rosto, não derrama areia fora da caixinha, Genésio, olha a bagunça que você tá fazendo aí, é que ele cavoca ali para enterrar os cocôzinhos dele na caixinha de areia, mas ele derrama tudo para fora, depois vira uma folia ali dele, de areia dentro da casa, para, Genésio, para, você já fez cocô, para de ficar tampando, vai lá para a caminha, vai, vai lá, depois eu ponho a caixinha, o tampãozinho para você, pega aqui, pega aqui, teu paninho, pega, ó, vai brincar, vai, ai, que pedidinho, salta, 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 ó, que carinho, coitadinho, Genésio, você tem que tomar um banho, você tá me cheirando, viu? Tá com um cheirinho estranho, né? Ui, Genésio, acho que você peitou, Genésio, ui, Ah, coitado aí, ó, pega teu paninho, pega, vem, vem aqui, vem, vem aqui, o pessoal quer te ver, vem, vem aqui no colinho, vem, ah, você tem vergonha, né? Vem aqui, ó, pega teu paninho aí, vai brincar, vai, não arranha minha mão, larga, não arranha minha mão, ó, paninho, vai, eu não posso agora, Genésio, para, eu tô dirigindo, eu não posso brincar, vai brincar sozinho, ó, ó, tua bolinha, ó, teu ratinho aqui, ó, pega aqui, ó, pega teu morceguinho aqui, vai morder ele, vai, ó, ó, vem aqui, ai, que pedidinho, você tem que tomar um banho, Genésio, você tá muito feio, depois eu vou dar um banho, você não gosta, tá bom? Fica lá na caixinha, vai, vai brincar com teu ratinho, ah, beleza, isso, fica aí quietinho, tá chegando aí em São Carlos, esse vídeo aí eu gravei, tava dentro, pra uma semana, pra mim pegar férias, caralho desses caras, quando você tá atrás, o cara tá devagado, aí você vai botar, o cara acelera, tem que ter muita paciência, tem gente que, parece que faz isso, que é realmente pra provocar as pessoas, a gente vai ter que pegar e sair fora, ignorar as pessoas, e tem muitas estradas, por isso que eu digo, você tem que ser profissional, se você for usar a ignorância, você acaba sendo mais ignorante que a pessoa, né, temperatura aí de 26 graus, chegando quase aqui no Rio Claro, vai ter muitos caminhões, tipo que está cinturão sul, tem que puxar, laranja, sul, laranja, essas coisas danadas, não, tem umas fazendas, bem bonitas pra cá, tem uma fazenda, esse lado aqui da direita, é um descambadão aí, tipo um vale mesmo, entendeu, nós estamos passando, por cima de uma serra, uma serra, estou descendo, dentro da verdade, daqui a pouco, a gente começa a descer, bastante, deixar o interrima, essa região ali, de Santa Gertúdes, Cordeiro, São Carlos, até Rio Claro mesmo, tem muita cerâmica, é cerâmica que a gente fala, fabrica de tijolo, teia, essas coisas lá, dessa região, é muito envolvida, isso aí, tijolo, esse pedaço aí, que vem dobra, com a metade da frente, com o pedanjeado, aí galera, quem estiver por aí, andando na estrada, e tiver sem carga aí, parado no lugar aí, acessa o Zoom aí, não vou ficar a pé, esse é meu patrocinador, não sei como é que vai estar, no dia que eu postar esse vídeo, se ainda vou estar com eles, ou patrocínio ou não, esse Zoom aí, que vai pagar a minha internet, está pagando a minha internet, vamos ver como é que ficou lá, no dia que eu postar esse vídeo, e de repente, não sei se, a gente vai estar com parceiro junto ou não, mas se a gente tiver, pode acessar aí, Zoom Cargas, baixa o aplicativo no celular, no smartphone, plataforma Android, se a gente tiver em qualquer lugar, em Rio Claro, Cordeiroz, São Paulo, Limeira, qualquer lugar que estiver no Brasil aí, você vai achar carga, para o pessoal qualificado, as cargas são todas monitoradas, são, três em três horas, são atualizadas as cargas, tu não tem risco de você ir lá, a carga já embarcou, eles cuidam, monitoram todo o processo de carregamento, é bem legal o aplicativo, é muito melhor que esses outros, que você vê por aí, que faz aquela vitrine enorme, de cargas, e acaba, é, acaba você indo lá, e não tem mais aquela carga, corre o risco de você perder tempo, perder viagem, ali você clicou ali no interesse da carga, você já vai ser direcionado ao embarcador, você vai saber o tipo de carga, onde que é, que é, você pode, você vai especificar o tipo do teu caminhão, ter um três quartos,